Eu tenho seis anos e no Cristos eu aprendo a cuidar do planeta. And I speak English. Com doze, estou descobrindo as fórmulas, as ciências e o valor da amizade e da cidadania. Ensino médio, eba! Tem robótica, aula de teatro e jogo de vôlei. Agora vocês me dão licença que eu vou estudar pro vestibular. Bilingüe do infantil um ao quinto ano. Cristos, a única escola do Ceará entre as quatro melhores do Brasil por dois anos consecutivos. Cristos, o colégio completo. Cristos, o colégio completo.